A Polícia Judiciária completa 31 anos da sua instalação. Durante o ato solene que marca a data realizada esta manhã na praia, o diretor da PJ, que tem pouco mais de três meses de mandato, aponta como sendo os grandes desafios, o recrutamento e a capacitação dos recursos humanos e investimentos, destacando conquistas e constrangimentos enfrentados pela instituição na luta contra o crime no país. Ao presidir a cerimónia da abertura, a ministra da Justiça, Joana Rosa, reconheceu a necessidade de investimentos em equipamentos sofisticados para fazer face ao combate aos diversos crimes em Cabo Verde. Durante a abertura do ato solene das comemorações do 30º aniversário da Polícia Judiciária, o diretor nacional da PJ considerou esta data importante para recordar o passado e perspectivar um futuro próspero para a Polícia Judiciária, a fim de trazer dias melhores para a corporação na defesa da paz e da segurança. O futuro próspero, o futuro em que todos os profissionais da Polícia Judiciária têm que ter consciência de que só podemos garantir a segurança e a paz com o trabalho, com a dinâmica, com a proatividade, com o comprometimento de cada um dos profissionais da Polícia Judiciária. E o diretor nacional da Polícia Judiciária está aqui precisamente para facilitar o trabalho desses profissionais e garantir uma melhor segurança e a paz social. Entretanto, reconheceu que os desafios ainda existem. Além da escassez da pessoal, o diretor destacou a falta de recursos materiais que, ao seu ver, afeta a eficácia da Polícia Judiciária em cumprir a sua missão. A ministra da Justiça, Joana Rosa, reconheceu os desafios enfrentados pela Polícia Judiciária e anunciou que medidas concretas estão a ser tomadas para melhorar a capacidade de resposta da Polícia Judiciária, incluindo a capacitação dos profissionais da PJ. O primeiro investimento tem que ser na formação, depois em equipamentos. A Polícia Judiciária precisa, sim, de equipamentos sofisticados para fazer face ao combate ao tráfico de drogas e a outros males, como sabem, a nossa posição geográfica acaba por ser um dos constrangimentos, um dos problemas, um dos desafios que o país tem. E por esta razão há sempre necessidade de equipamentos sofisticados que possam auxiliar todo o processo investigativo que a Polícia Judiciária tem que desenvolver dentro do país, nos nossos mares e também na própria investigação além fronteiras. O evento reservou espaço para assinatura de protocolos entre a Polícia Judiciária e outras duas instituições, nomeadamente as Forças Armadas e a Polícia Nacional. Por isso, neste sentido, o instrumento do protocolo é uma forma de dinamizar a relação entre a Polícia Nacional e a Polícia Judiciária, porque numa forma de complementariedade e não de substituição. Porque cada um tem o seu papel, a Polícia Nacional tem o papel de uma Polícia de proximidade, de ordem pública e a Polícia Judiciária, uma Polícia Científica, que se quer uma Polícia Científica, como Polícia de Investigação, principalmente em relação aos casos mais graves, mais crimes organizados, transnacionais, relativamente às Forças Armadas. A Força Armada é um parceiro fundamental, tanto na paz, na segurança do país. E nós, a Polícia Judiciária, tem um papel fundamental quando se trata de crimes internacionais, principalmente de tráfico de drogas. Controlar as nossas encostas e as Forças Armadas têm uma perícia no controle marítimo, têm uma perícia nos conhecimentos também marítimos e então é uma forma também de nós aprendermos com a Polícia, com as Forças Armadas, através de formações. Com vista a reforçar as relações. Espera-se a que a Polícia Judiciária possa continuar a desempenhar um papel eficaz na manutenção da segurança e na aplicação da justiça no país.